Kaido é um dos personagens mais brutais de todo o One Piece, mas ao mesmo nível de sua força estão os mistérios que cercam toda Awano. O passado de Yamato é revelado e junto disso temos o vislumbre de samurais lendários e um deles parece ser o próprio Zoro mais velho nos deixando muitas perguntas no ar. Quem são esses samurais? Quais segredos perdidos no passado de Yamato? Quer algumas respostas para suas dúvidas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo fantástico. Finalmente o flashback de Yamato adiciona diversas perguntas, ou seja, mais mistérios, poucas respostas. Mas claro que eu decifrei alguns deles para vocês. Então assiste até o final. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho para você. Quer lançar uma tatu irada aí sobre animes? Eu recomendo a Date Bayou. Foi onde eu fiz a minha tatuagem do Guts de Berserk. Minha homenagem para Kentaro Miura. Então se você quiser uma tatu irada, é a galera lá especialista em animes. E mais ainda, eles tem uma loja também, a Date Bayou Supply, que vende umas camisetas iradas. Inclusive essa aqui que eu estou usando é uma delas. É bordado e o desenho de trás é sensacional. Então dê um confere aí no site deles. E se quiser fazer uma tatuagem sobre anime com especialistas, procurem a Date Bayou. E agora sim vamos falar de One Piece 1024. Nosso capítulo começa no segundo andar do castelo de Origashima, onde podemos ver a forma de alguém no fundo da sala. Enquanto muitos dos subordinados de Kaidou começam a desabar com suas bocas, espumando esta forma divina que surge nesse lugar. Parece estar usando a Kido Rei contra os Piratas das Feras. E é o Sorhati, o caçador de dois tubiropos. Que cena brilhante. Primeiro que mais uma das mentiras de Ossope flertando com o Haki do Rei, galera. E vocês sabem que as mentiras do Ossope se tornam realidade. Ou melhor ainda, Ossope nunca mentiu. Ele só estava avisando você sobre o que iria acontecer. E você que não quis acreditar. Podem anotar. Eu definitivamente posso ver Ossope com o Haki do Rei. E isso deve acontecer no arco de Elbaf. Já ele se chamando de caçador de dois tubiropos. Também é bem notável. Nem tanto pela piada em si. Mas porque isso pode cair nos ouvidos da Cip Zero. E o Sorhati ganhou uma recompensa e tanto. Eu não duvido até que ele possa ficar acima do Zoro e do Sanji no final do arco de Oana. Na meu time e Speed estão escondidos perto de Ossope. E o Speed revela que o Haki do Rei que vemos nesta cena. Que Ossope tanto se vangloria são resquícios lançados pela própria Big Mom. Que está lutando em outra parte do mesmo andar. Ossope é muito esperto. Uma coisa aqui é o fato do Haki do Rei da Big Mom estar chegando aonde eles estão. Ali significa que o Kid e o Lau podem estar em problemas seríssimos. Temos então todos os chapéus de palha entrando em contato uns com os outros. E tentando se organizar eles ainda não sabem sobre Momonosuke nem onde Luffy está. Então fazem o melhor que podem para se situarem. O castelo de Kaido começa a arder em chamas. Então os palcos das lutas vão começar a afunilar. Mas vamos para o telhado de Onigashima. Porque é onde está sem dúvidas a melhor parte de todo o capítulo. Kaido e Yamato ainda estão lutando. Yamato utiliza o seu ataque Narikabura contra o seu pai. E esse golpe é quando Yamato libera um projétil de energia. E aqui uma curiosidade para você. Esse nome Narikabura é o nome de uma flecha que assobiava quando disparada. E era utilizada por samurais. E ela era chamada de Flecha do Mensageiro por conta desse som característico. Kaido repele com seu Karabou golpe de Yamato. E usa o seu Kongo Kabura. A flecha indestrutível que é uma versão mais forte do golpe que Yamato utilizou. Yamato bloqueia o golpe mas o ataque é muito forte. E finalmente acaba lançando Yamato para trás que se choca com algumas pedras. Essa cena é muito importante para um contexto maior do que acontece no fim do capítulo. E eu queria que vocês guardassem ela. Porque vamos revisitar um pouquinho desta cena mais a frente. Mas por enquanto temos esse diálogo para lá de interessante de Kaido e Yamato se ligando diretamente a um flashback. Kaido realmente não está em uma disputa familiar e está indo para matar. Yamato carrega o nome de Oden e é um fardo muito pesado. E então temos muitas respostas jogadas quando o flashback de Yamato por fim começa. Kaido e Yamato aparecem em Onigashima no passado. E aqui Yamato é chamado de princesa Oni ou princesa demônio. O que mostra a sua alcunha verdadeira e muito possivelmente vai ser a que ela vai utilizar quando for para o mar. E um reforço aqui se lembrem da temática de demônios da tripulação do Luffy. Todos os membros dos chapéus de palha foram chamados de demônios em algum ponto da trama. Yamato com essa alcunha é quase que um passe de entrada garantido para a tripulação inimiga dos deuses. Vale notar que foi nesse ponto que Yamato começou todas as discussões sobre querer se tornar Oden. E pela aparência de Kaido nesse flashback parece que esse período ocorre logo após a morte de Oden 20 anos atrás. Por que Kaido ainda utiliza as bandagens no seu peito que parecem vir do ferimento que Odei fez na luta contra ele? Yamato ainda uma criança está acorrentada a uma coluna enorme porque continua se chamando de Oden. E podemos dar uma olhada por todo o salão e vemos diversos piratas das feras nocauteados e espumando pela boca. Yamato ainda criança despertou e utilizou o haki do rei o que é um feito incrível pois Ace e Doflamingo também despertaram muito cedo esse poder e sabemos os níveis de poderes que ambos possuíam. Temos então estas cenas agridoces com Yamato querendo comida e pedindo isso ao seu pai que apenas prefere que Yamato morra se continuar se chamando de Oden. Para reconsiderar as suas escolhas Kaido leva Yamato a uma caverna com paraíso escrito na sua entrada. Yamato então acorrentada a uma rocha gigante enquanto chora e dentro dessa caverna existem três dos maiores espadachins de todo o ano que Kaido capturou e fez uma oferta. Se eles se rendessem e entrassem para o seu exército ele pouparia suas vidas. Ele então deixa várias espadas no chão e também deixa uma única porção de comida ao lado deles. Assim é possível que eles se matem para comer. Yamato é deixado sozinho então com esses três samurais enquanto seu estômago ronca de muita fome. E que sequência temos aqui acontecendo meus amigos? Os samurais simplesmente deixam a comida para Yamato comer porque os samurais não sentem fome. E essa cena eu achei uma das cenas mais lindas de toda a série. Óbvio que eles sentem fome mas a honra é maior que a sua vida e você não vê um pingo de hesitação na escolha desses homens. Lembrem-se de Otama dizendo exatamente as mesmas palavras para Luffy mas o seu estômago roncando em discordância com a cena. Isso é simplesmente incrível. Como Yamato disse, samurais são incríveis. E quando o Yamato terminou a sua refeição, outro samurai se levanta, saca a sua espada e corta as correntes de Yamato muito facilmente. E começa a falar com aquele samurai perguntando o seu nome. E o samurai disse que não é ninguém importante e pode chamá-lo de alguém. Vamos lá galera! Obviamente que esse é o Shimaru Shibotsuki. Ele é o Zoro inteiro mais velho. Inclusive o Oda desenhou o Zoro mais velho e é inegável a semelhança dos dois aqui. É quase confirmado que sim, Zoro é um Shimotsuki e filho de Ushimaru. Um fato curioso é que esse flashback parece se passar há 20 anos atrás pelas bandagens de Kaido. Mas é dito que Ushimaru caiu há 18 anos atrás. Outra coisa, Ushimaru usa a respiração de todas as coisas nessa cena quando corta as correntes. Mesmo movimento que Koshiro ensina a Zoro na vila Shimotsuki e ele usa contra o Mr. One. Sobre a espada que corta o aço, mas também uma espada que não precisa cortar nem mesmo o papel. Eu não consigo ver um caminho diferente de Zoro não ser filho de Ushimaru. Resta clara a explicação para o Horonoa no nome dele e como Zoro foi tirado de Wano. Mas sabemos que o navio partiu de Wano anos atrás levando pessoas para o East Blue por conta do carpinteiro Minatomo que aparece lá na vila do Luffy. E eles são irmãos gêmeos, tem um Akin e um Wano também. E ele partiu nesse navio então é quase certo que o Zoro estava junto do carpinteiro quando deixou o Wano. Já a espada que Ushimaru utiliza aqui, creio que não seja nada demais. Afinal são as espadas que o Kaido jogou no chão para eles se matarem de comida. A parte mais icônica dessa cena toda, sem dúvidas, é a introdução de Ushimaru e Zoro que são exatamente as mesmas, com pequenas diferenças. Zoro foi preso e estava morrendo de fome. Ushimaru foi preso e estava morrendo de fome. Porém, Zoro foi salvo, foi alimentado por uma menina para sobreviver. Ushimaru deixou uma garotinha comer a sua comida para sobreviver. Percebem as nuances colocadas por Oda para deixar as histórias parecidas? Falando dos outros dois samurais, quase certeza que são Uzuki e Fugetsu, dois importantes membros das famílias de Wano com nomes ligados à Lu e, claro, antigos daimios. O mais legal aqui é que saiu o Vivre Cario de novo, que já estou fazendo um vídeo com todas as informações, mas nele temos os rascunhos originais de Yamato. Yoda imaginou isso para Yamato inicialmente. Ironicamente, é o mesmo visual que ele utilizou aqui em um dos samurais. Então, Yamato capenga também é real. Por fim, Yamato acaba mostrando o diário de Oden e os samurais ficam completamente chocados com isso. Os samurais se ligam então a Yamato e começam a ler o diário. Após 10 dias, Yamato está enfraquecida e os samurais vendo essa cena de um pai que realmente deixaria sua criança para morrer de fome ficam chocados. Yamato mostrando determinação e dizendo que quando a hora chegar iria para o mar ficar mais forte e lutaria para o ano, despertou algo nesses samurais. Mas 20 anos era tempo demais para eles esperarem. Por isso, eles resolveram dar suas vidas para garantir que a jovem Yamato chegasse no tempo prometido de Oden. Em seguida, os três samurais destroem a rocha gigantesca que bloqueava a entrada da caverna e saem para lutar contra Kaido. O flashback termina e não temos um desfecho do que acontece com eles. E vamos lá, primeiro de tudo, temos boas chances de alguns desses samurais ainda estarem vivos, pois não vimos o que aconteceu com eles e se lembrem sobre Ushimaru cair há 18 anos atrás. Kaido com as bandagens da ferida de Oden parece mostrar que isso aconteceu há 20 anos atrás, o que colocaria Ushimaru resistindo por mais dois anos, o que convenhamos é um feito e tanto. Agora se querem algo para teorizar, temos essa cena de samurais que não precisam comer. Ushimaru com um kimono de touros verdes e um almirante que literalmente não come nada há três anos e se chama touro verde. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, mas está aí, teorizem meus amigos. Agora a parte mais legal, sem dúvidas, é que a caverna aonde eles estavam se chama Amano Uato, que é uma referência clara a Amano Yasugawara, a caverna a qual a deusa Amaterasu se trancou privando o mundo de sua luz. Curiosamente, Amaterasu é a deusa do sol. Uma outra coisa aqui é que todo esse flashback nos dá uma explicação de por que o Kaido e mesmo os piratas das feras se referiam a Yamato como um filho. Pois quando criança, ela queria ser Oden e foi aqui nesse momento que as coisas realmente mudaram. Kaido a trancou em uma caverna e disse a criança para sobreviver se ela realmente quisesse ser Oden. Yamato sobreviveu e com isso ganhou respeito de Kaido, com isso ele passou a chamar Yamato de seu filho. Creio que essa seja a explicação de tudo isso. Mas voltando ao presente, Yamato questiona tudo o que Kaido fez sobre roubar a sua liberdade e mesmo a do País do Oden, ao qual Kaido responde que este mundo não pode ser explicado com respostas simples. Eu achei fenomenal essa conversa para lá de interessante. E parece que Kaido está realmente escondendo respostas importantes, principalmente sobre suas motivações. E as motivações de Kaido são algo que definitivamente aprenderemos nos próximos capítulos. E eu tenho certeza que o Kaido traz fragmentos do que viu na época dos Rocks. Por fim, Yamato e Kaido atacam ao mesmo tempo utilizando Raimei Hakei e a colisão desses ataques criou uma enorme explosão de relâmpagos negros e vamos lá. Lembram do que eu disse para guardar no início sobre as flechas de Yamato? E como Kaido simplesmente ignorou a sua, mas Yamato foi lançado longe por Kaido? Essa cena final é uma amostra que pela primeira vez Yamato conseguiu se tornar igual ao seu pai, pelo menos nesse golpe. Se lembra que contra Uchi, Yamato utilizou o Raimei Hakei, mas Uchi desdenha chamando o golpe de Raimei Yokei, trovão de 4 trigramas. Isto mostrando que o golpe naquela época era inferior ao de Kaido, mas agora Yamato conseguiu realmente usar o Raimei Hakei completo. A cena por si só é bem ambígua e difícil de interpretar até pela perspectiva utilizada por Oda no confronto. As armas parecem não ter se tocado e sabemos que o Raimei Hakei de Kaido utiliza o Haki do Rei Avançado. Se eu tivesse que apostar, sim, Yamato conseguiu utilizar o Haki do Rei Avançado aqui nesse ponto e por isso conseguiu igualar o golpe com o Kaido. Mas como eu disse, ainda está muito interpretativo para ter certeza, é melhor esperar o desfecho nos próximos capítulos. Eu acredito que é uma razão para Yamato ter o mesmo estilo de luta e ataques que o Kaido de uma perspectiva narrativa. E essa razão é para enfatizar o quão forte e opressores são os ataques de Kaido, fazendo com que o fã compare diretamente os mesmos ataques da fera com os de Yamato, que são mais finos e pequenos, enquanto também faz questão de mostrar o quão forte Yamato é em geral mesmo abaixo de Kaido. Alguém tão forte como Yamato que pode derrubar Numbers com um único golpe, que pode dominar os membros da Tobiroupo, que pode lutar em pé de igualdade com Portigas de Ace e fazer isso utilizando as gemas de Kairoseki de acordo com o SBS, é alguém que certamente os leitores podem se relacionar bem, porque temos um melhor entendimento e podemos conceituar a força de Yamato muito mais facilmente do que a de Kaido. Os níveis de força que Kaido exibe são absurdos e ele ainda é a criatura mais forte do mundo, por isso tudo fica muito nebuloso de qual limite que a fera pode chegar. Luffy acabou de aprender como utilizar o haki do rei avançado e imediatamente conseguiu lutar momentaneamente ali em pé de igualdade e condições contra o Kaido. Há uma razão para Kaido achar que Luffy é um oponente adequado, ele viu algo a mais no Luffy quando reconheceu ele como sendo uma das poucas pessoas que poderiam lutar contra ele. Mas ainda sinto que há uma lacuna entre eles que é bastante grande e não tão distante assim, mas existe. Yamato é muito forte e creio que essa cena final aqui é daquelas para mostrar o que acontece quando se vive por muito tempo a sua vida inteira lutando contra o Yonko. Vimos isso em Katakuri, mas a diferença é que Yamato lutou por longos 20 anos contra a Kaido. Usou algemas, ficou restringido e agora está liberando tudo. Sua força é realmente absurda. E é isso galera, esse capítulo foi muito interessante. O que vocês acharam da revelação de Ushimaru? É o pai do Zoro, não é? E o Soap vai ter haki do rei? E o nível de força de Yamato? Usou haki do rei avançado? Deixa aqui embaixo, quero ler seus reviews também. Até os próximos vídeos, valeu por assistirem. Fui.